O Brasil tem o maior número de recuperados entre países com registros de Covid-19, de acordo com o Ministério da Saúde. São mais de 3 milhões e 400 mil pessoas curadas da doença. E o governo continua acompanhando os testes com vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, ainda não é possível prever se haverá atraso na produção da imunização desenvolvida pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca. E a prioridade é a segurança da população. O Brasil é um dos países que participam dos testes da vacina contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, ainda é cedo para afirmar se houve falhas nos testes ou mesmo se essa suspensão vai significar um atraso na produção da vacina. A parceria do Brasil com a Universidade de Oxford prevê a distribuição da vacina pelo Sistema Único de Saúde, além de transferência de tecnologia para a produção nacional a partir do próximo ano, por meio da Fundação Oswaldo Cruz. O evento ocorrido é natural e precisa ser investigado. A suspensão dos testes é um procedimento de segurança para que o evento adverso seja analisado e assim certificar a segurança e a efetividade da vacina. E o governo federal está preocupado também com o bem-estar dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no combate à pandemia. Para isso, realizou uma pesquisa com os agentes de saúde contratados pela estratégia O Brasil Conta Comigo. Em um dos recortes, por exemplo, entre os 273 profissionais que estão contratados para atuar na região norte do país, quase 82% relatam nível bom ou ótimo de saúde física. E na saúde psicológica, 76% da amostra apresenta relato bom ou muito bom. A partir desses dados de qualidade de vida, da avaliação do capital mental através de indicadores extremamente importantes, bem conduzidos e sérios, nós possamos traçar políticas públicas para cuidar melhor dos nossos profissionais do SUS. Vi aqui agradecer a cada dia de trabalho ao enfrentamento da doença. É importante, mas é importante também que a gente possa reconhecer o esforço desses profissionais, melhorando o ambiente onde eles estão inseridos, criando políticas públicas de proteção, de valorização e de autocuidado. Obrigado.